Não, não, aqui tipo, eu ia perguntar assim, tipo, passou pela França também? Foi, isso. Então, é tipo... Não, eu ia voltar ali, eu fiquei sabendo que ele que abriu as portas para os brasileiros da França. Será que o Neymar foi pra lá por quê? Aí os caras falaram assim, ó, pô, infelizmente não vai dar pra você ficar. Eu falei, não, eu sei, mas tá vindo um pessoal aí. Vamos ficar com os caras. Os caras de talento aí. Ah, se eu tivesse 5% do passe desses aí, hein? Mas peraí, mas foi... Nunca mais tu ia pensar, e agora? Não ia ter mais essa, não, já era. Mas vem cá, tipo, foi em que momento, assim, tu tava aqui no Brasil, alguém te chamou, como é que foi essa oportunidade? 2014, um amigo falou, cara, tem um clube assim, você manda seu DVD aí? Falei, mandei pra ele, cheguei lá. E tu nunca teve empresário mesmo? Nunca tive. Clube gostou, aí... Gostou, mas eu não passei, pô. Aí, por que que você falou que eu gostou, então, e fez vim aqui à toa? E era qual clube que ele chamava? Era o Drancy. 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 Ele se encontrava na terceira divisão, acho, não sei em qual... Mas qual foi o papo, assim, tipo, eles falaram, ó, vem aí, nós gostamos de você, vem fazer um teste, é isso? Isso aí. E aí? Pô, já tava tudo certo, pô. Na minha cabeça. É, não, mas o gostão de você já é melhor. Pô, é o gostão de você. Da minha parte. Da minha parte, voltei pra minha ex. Falei, ó, vamos morar em Paris, tá? Ela, o quê? Eu falei, vamos morar em Paris. Já, já, você vai ver. Passou rapidinho, ó. E aí? O que você veio fazer aqui no Brasil? Eu fui lá, só abrir a porta pro Neymar, paquetar... Os caras. Nossa. Porra, sacanagem. Isso é verdade. Sacanagem. Caraca. Pô, mas assim, tu mandou a parada lá, os caras curtiram, pô, vem, eles, partiu deles, vem pra cá, o caralho. Tu chegou lá, pagaram a passagem, os caras, gente, direito, essa porra não faz muito sentido, na verdade. Fui a teste, mano. Achei que estava, já era certo. É aquele teste, aquele piloto já valendo, né? Isso, isso aí. Chegou lá. Porra, sacanagem, mas... Ah, mas eu não reclamei, não. Tirei foto na torre. Pô. É, foto na torre. Reclamado em Paris. Pô, imagina, viajar. Si vous plait. Uns os ronches. Não. Sei nem que porra é. Suco de laranja, pô. Aqui é panqueca, irmão. Respeita, caralho.